Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje segue a série das Bem-Aventuranças de Mateus capítulo número 5. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, por isso eu convido você a pegar sua Bíblia, abrir seu coração, pôr atenção máxima aqui para que a gente possa aprender juntos, crescer juntos e receber a bênção de Deus no tema de hoje. Tá pronto? Tá preparado? Preparada? Então vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 5, estou abrindo a minha Bíblia aqui, você pode abrir a sua aí também, Mateus capítulo de número 5 e nós vamos ler agora o versículo 5 que diz assim, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Uau, esse texto é simplesmente maravilhoso, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Você sabe que o ser humano, nós seres humanos, somos pecadores por natureza? A maldade está dentro do ser humano por causa do pecado, entendeu? Quando você vai, por exemplo, para Romanos 5, verso 12, fala que o pecado entrou na terra através de um homem, o pecado passou a todos os homens, portanto todos somos pecadores. Claro que a salvação também veio através de um homem, ou seja, de Cristo Jesus, que sendo Deus tornou-se homem. Mas lembre-se, nós ainda estamos na terra e por isso temos que prestar muita atenção no fato de que mesmo sendo cristãos, mesmo tendo aceitado Jesus como salvador, nós ainda somos pecadores e ainda temos a natureza pecaminosa, enquanto Jesus não volta nas nuvens dos céus para nos buscar. Uma coisa importante que eu queria destacar aqui é que quando você vai para 2 Timóteo, no capítulo de número 3, de 1 a 5, você descobre a situação do ser humano de fato. Eu vou abrir a Bíblia aqui, pega a sua aí também, vamos para 2 Timóteo, capítulo de número 3. Olha que texto que já é realmente extraordinário por si só, mas que dentro desse contexto passa a ter para nós um significado ainda maior, ainda mais impactante, ainda mais impressionante. Então eu estou aqui já com a minha Bíblia, estou abrindo aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, que diz assim, Agora escuta, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, fogem também destes. Você percebeu que aqui a lista é muito dura e mostra a realidade da vida. Nós seres humanos viveríamos exatamente essa situação, alguns mais, outros menos. Aí vem uma pergunta, como é que uma pessoa com essas características horríveis pode se tornar uma pessoa mansa? Como é que uma pessoa assim, com tantas palavras duras que a Bíblia fala, mostrando que o ser humano é jactancioso, é arrogante, é blasfemador, é mau, é traidor, tudo isso, como é que essa pessoa pode ser mansa? Aí Jesus vem e fala assim, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Como é que alguém pode ser manso diante dessa realidade pecaminosa que nós vivemos? Aí que está a pergunta-chave e agora eu vou trazer para você a resposta na Bíblia. Veja só o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo número 11. Pega sua Bíblia de novo, abra comigo. Mateus capítulo 11, de 28 a 30, que diz assim, Ou seja, como é que uma pessoa que está naquela lista de 2 Timóteo 3 pode se tornar uma pessoa mansa como está em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças? É muito fácil de entender. Nós somente poderemos ser mansos quando nós nos relacionamos com Cristo, quando aceitamos Jesus como nosso salvador pessoal. Jesus fala assim, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, os que estão com aquela lista de 2 Timóteo 3. Venha a mim, eu aliviarei você e tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Anda comigo que eu vou te ensinar a verdadeira mansidão e você vai ser uma nova criatura. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Você viu que é possível uma pessoa, por mais terrível que seja, por mais maldosa que seja, ela pode ser transformada e pode ser uma pessoa mansa. Quer ver uma coisa? Moisés. Você acha que Moisés foi manso a vida inteira? Não. Moisés ficou nervoso. Moisés não aceitou o chamado de Deus logo a princípio. Moisés matou um egípcio. Moisés teve vários problemas, como você e eu temos os nossos problemas. Mas você sabe o que a Bíblia fala de Moisés? Pois é, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui no livro de Números, no capítulo 12 de Números, versículo número 3, que diz assim, Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Como é que você me explica isso? Moisés, que fez tudo isso que eu falei de ruim, matou uma pessoa, ficou nervoso, ficou muitas vezes chateado. Ele rejeitou a princípio o chamado de Deus, depois aceitou. Como é que a Bíblia agora fala que Moisés era um homem muito manso e diz, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Porque Moisés teve encontro com Deus, Moisés se relacionou com Deus, Moisés andou com Deus e Deus mudou a vida dele. Amém? Você viu como Deus faz milagres? É o que Jesus fala em Mateus 11, de 28 a 30. Ele fala assim, ó, Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, com problema. Vem a mim, você que é nervoso, você que é pavio curto. Vem a mim, você que não leva desaforo pra casa. Vem a mim, você que está abatido, triste, destruído. Vem a mim, você que fuma, você que bebe, você que usa drogas. Vem a mim, você que já cometeu os pecados mais terríveis do mundo. Vem a mim, eu aliviarei você, eu perdoarei você. E você vai aprender comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu vou ensinar pra você a ser manso e humilde de coração. Amém? E olha só o que diz aqui o Salmo 37. Esse Salmo é maravilhoso. Mas veja o que diz o Salmo 37, verso 11. Diz assim, Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tremendo isso, não é? Veja, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus hoje está à porta do seu coração, chamando você. Ele fala assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, se arei com ele e ele comigo. Você não quer abrir a porta do coração? Você não quer ter um encontro com Jesus agora? Você não quer se entregar completamente agora? Você não quer receber agora a bênção da mansidão mencionada por Cristo nas minhas aventuranças? E finalmente, lembre-se, quando você vai para Gálatas 5, a mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Então, nós vamos orar agora, pedir o poder do Espírito Santo, e você e eu vamos assumir um compromisso de se ajoelhar, confessar os pecados para Deus, pedir misericórdia para Deus, andar com Cristo e pelo poder do Espírito Santo, seremos transformados e seremos mansos para herdarmos o novo céu e a nova terra. Amém? Está comigo? Levanta a mão e diga, eu aceito, eu aceito, eu quero, eu vou mudar, eu vou com Jesus, eu vou andar com Ele. Amém? Oremos. Querido Pai, obrigado por essa mensagem e por esta decisão. Abençoe este homem, esta mulher que ora comigo e ajuda para que essa pessoa, juntamente comigo, recebamos o Espírito Santo e através do poder do Espírito Santo possamos andar com Cristo para sermos mansos como Cristo era manso. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é meu convidado para visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Vai lá, procura o pastor e o pastor vai te receber com muito carinho e vai ajudar você nessa caminhada cristã. Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.